Quarta-feira é outro chocolate do maior de Minas, Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio vai ganhar do Cruzeiro. Guilherme e Fago, vai ganhar, parceiro. Guilherme e Fago, se perder para o Cruzeiro também, aí os querem, que louco. Aí me bota numa camisa de força, assim, ó. Me bota numa camisa de força e me leva. Contratações para a sequência da temporada. É o Cruzeiro bem no mercado e no ataque. Toque por cima, aí no Cruzeiro insiste no ataque, o chute de longe. Pergunto, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Kaique vem de trás, trazendo a jogada pela esquerda para Arthur. Levantamento, bola perigosa na área do Grêmio. Gol de Ramiro! Aí, turma, tranquilo, fica tranquilo com vocês. Deixa essa curtida no vídeo, porque sai zica! Sai zica! Essa de não ganhar fora de casa, pelo menos até o momento, acabou. Deus o livre! Cruzeiro temporariamente entra no G6 e volta a vencer fora de casa depois de mais de dois meses. E vamos acompanhar a reação lá dos gramistas com direito a Diogo Rossi, dos donos da bola do Rio Grande do Sul, que adora falar umas cacas do Cruzeiro. Parido de irmão no filho, amigo do Casimiro, que dispensa apresentações. E também o Alex Bagé. Grêmistas estão raivosos com a derrota perante o Cruzeiro, que vai afundando o Grêmio cada vez mais para a Série B. Deixa seu curtido no vídeo, é de graça, vocês me ajudam demais com o vídeo. Vamos lá acompanhar? Se inscreve aqui no canal, hein? Já se inscreveu? Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso, que é o YouTube sem aparecer. Eu vou te dar muito conteúdo, você vai anotar, você vai aplicar e vai ter resultado garantido. Deixei aqui embaixo o link, não deixe de clicar porque eu tenho certeza que vai expandir teu universo dentro do YouTube. A bola à frente cortou a defesa do Cruzeiro, a bola se oferece no meio campo. Volta para o João Marcelo. João Marcelo tocou pela meia, tem a bola o Arthur Gomes. jogador do Cruzeiro. Barrel pediu mais atrás, ele prefere voltar com o zagueiro. Toca a bola na direita para Zé Ivaldo. Zé Ivaldo para João Marcelo pela faixa central do gramado. Toque para cá, toque para lá. Esse é o Cruzeiro. Bola com Zé Ivaldo. Tentou a frente. Bola para Matheus Pereira. Dominou, faz o giro pela meia esquerda. Kaique vem de trás, trazendo a jogada pela esquerda para Arthur. Levantamento, bola perigosa na área do Grêmio. Gol! Gol de Ramiro! Ramiro pediu para não comemorar. Não comemorou. O ex-jogador do Grêmio, mas foi de cabeça. O baixinho Ramiro, de cabeça, botou para a rede. Aos 14 minutos e 15 segundos do primeiro tempo, no canto do Marquesim, que ficou paradão, paradão, paradão. No cruzamento feito, lá do setor esquerdo. Ramiro, bola para a área. Ramiro, Ramiro, no cantinho, 1x0. Ramiro, está terrível a situação do Grêmio, passarinho. O pequenino Ramiro. Ramiro, olha, tem menos de 1,70m, com certeza, o Ramiro. Ramiro, e assim que era conhecido no Grêmio, Ramiro, pois é, ele mesmo, fez de cabeça. Nossa, as costas do lateral esquerdo, o Reinaldo cabeceou no contrapé do goleiro Marquesim. Mais do que abrir o placar, tomar um gol de um jogador de 1,50m, que é o Ramiro. Um abraço, Ramiro, gosto do Ramiro. Foi nas costas do Reinaldo, de novo. Nas costas do Reinaldo, de novo. O goleiro ficou parado, congelado. Acho que o frio congelou. O Grêmio não tem goleiro. Quando é que vão decidir que o Grêmio tem que ter um goleiro? Não tem goleiro. Ah, não, não foi falha. Foi falha, sim. Foi falha, sim. E falha do Reinaldo, também. É horrível o que a gente tá vendo. É patético. Vai tomar outro. Gol do Cruzeiro. Não tô acreditando. Do meio da rua. Arthur Gomes. Marca o segundo para o Cruzeiro, 16 minutos. Marquesim nem esboçou. Defesa não fez absolutamente nada. Cruzeiro passeia em Caxias do Sul. Anda pelas ruas e avenidas de Caxias, que dão no Estádio Centenário para um passeio. Marquesim, o Marquesim, o Marquesim, do meio da rua. Mas para aí, goleiro. Dois a zero para o Cruzeiro. Uma vergonha. Uma vergonha. Inacreditável o que acontece com o Grêmio. Mais uma vez, como havia acontecido contra o Palmeiras, o Grêmio leva dois gols em menos de três minutos. Dessa vez, Arthur Gomes, na entrada da área, de perna direita, bateu no canto do goleiro Marquesim, que ficou só no golpe de vista. O Grêmio toma dois a zero do Cruzeiro, 17 minutos e meio. É um escândalo. É um escândalo. Três vezes é um escândalo. É um filme, de novo, de horror. É um filme de pavor. Seria melhor o Grêmio sair de campo agora. Para continuar dando o vexame que está dando. É um vexame o Grêmio. É um vexame o Grêmio. É um desrespeito ao torcedor do Grêmio. Esses caras não merecem vestir o manto sagrado tricolor. O Marquesim ficou congelado de novo. Congelado de novo. Assim, golpe de vista. Desde quando o goleiro do Grêmio dá golpe de vista? Ah, o Cabral é braço curto, o outro é afobado, o Marquesim faz golpe de vista. Nós não temos goleiro. Aliás, aliás, meu amigo, minha amiga, nós não temos nada. O Grêmio é um amontoado. O Grêmio é um amontoado em campo. Um amontoado que vai tomar uma goleada do Cruzeiro. 16 minutos dá 2 a 0 para o Cruzeiro. Querem que eu fale o quê? 3 mil pessoas com a gente nesse momento e daqui a pouquinho... Vai ter 30 mil, passarinho. O Grêmio não vai a lugar nenhum. Obrigado por vocês que estão comigo. Obrigado por vocês que estão com o Sérgio. Obrigado por vocês que estão com o passarinho. Obrigado por estarem aqui no... Coisa boa no intervalo. Vai descendo a equipe do Cruzeiro. Caique, perigosa essa chegada, hein? Atenção, Barrel do lado esquerdo, sem marcação. Faz o cruzamento. Bola no segundo pau. Toque de cabeça, é gol do Cruzeiro. Gol da equipe do Cruzeiro. Ramiro. Ramiro de cabeça, faz o gol do Cruzeiro. Cruzamento do lado esquerdo. O Ramiro ganhou na altura, acredite se quiser. O Ramiro pulou e de cabeça bota no contrapé do Marte. E o Grêmio está tomando um gol aqui no estádio Centenário. Nada poderia ser pior aos 14, quase 15 minutos. É incrível o que acontece com o Grêmio. Primeira bola na área. E aí o Ramiro botou no contrapé do Marte. 1 a 0 Cruzeiro, Pilar. Tem coisas que só a Mafase explica, né? O cruzamento do Barrel lá pela esquerda. Reinaldo na marcação do Ramiro. Conseguiu perder para um anão em campo. Agora o Camisa 17 conseguiu cabecear no outro canto direito do Martezinho. Onde estava, onde não tinha ninguém, no contrapé do goleiro argentino. Cruzeiro abre o placar aqui no Centenário. A torcida já perde um pouco com a paciência. Está 1 a 0 para o time de Minas, Bajan. Ah, cara. Eu não sei mais o que dizer do Grêmio, cara. O que eu falei agora? Parece que é a mesma coisa. É 10, 12 minutos, me chama o Tchale. Aí eu vou lá e digo, não, o Grêmio está... Aí o que acontece? Dá alguma coisa. Mas a culpa não é minha. A culpa é do Reinaldo. Eu estou tentando falar em tom baixo para não gritar. A culpa é do Reinaldo. Ele erra todo jogo. Tanto que agora eu destaquei. Até o Reinaldo está acertando o passe. O Pilar sintetizou. Ele tomou um gol de cabeça de um anão. O Ramiro, ele entrou sozinho na área do Grêmio. O Marquezinho, ele fica olhando porque ele viu que o Reinaldo estava sozinho. E o Reinaldo permitiu que o Ramiro, com dois palmos de altura... O Grêmio está tomando o gol de cabeça do Ramiro. Olha o Cruzeiro chegando para a batida. Gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro. Numa bola brigada na frente da área. Uma paulada do lado esquerdo. E o Cruzeiro vai fazendo 2 a 0. Incrível. É incrível. O Grêmio toma dois gols. Numa velocidade rápida no jogo. Uma batida de fora no canto esquerdo do Marte. A bola parecia não chegar. E a bola vai do lado esquerdo. E o Cruzeiro está fazendo 2 a 0. 2 a 0 no estádio Centenário. O que era ruim se tornou ainda pior. O pesadelo do Grêmio continua. Nada é tão ruim como ver o Grêmio jogar. Nada é tão ruim como ver o Grêmio ser batido, espancado por qualquer clube no Brasil hoje. O Cruzeiro está fazendo 2 a 0, Pilar. E perdeu na vontade esse gol. O Martezinho foi todo errado tentando um lançamento. O Grêmio não foi com vontade para recuperar essa bola. A bola soprando perto do Arthur Gomes. A meia lua bateu sem força. Colocou ela. O Martezinho não conseguiu nem pular nela. A bola entrou no ângulo. 2 a 0. Bagé está lamentável isso aqui. Se a gente fosse transformar isso num jogo de terror, a gente não ia ser tão cruel quanto o Grêmio está sendo com o seu torcedor. É um Grêmio que tomou o gol e desmanchou. E aí no segundo ataque, no ataque seguinte, depois de tomar o gol, o Grêmio toma 2 a 0 com 16 minutos de jogo, com 16 minutos do primeiro tempo. Eu me arrisco dizer, o Grêmio perdeu o jogo com 16 minutos de jogo. Agora é um Grêmio tentar tirar não sei de onde futebol. O Grêmio estava bem no jogo. Até tomar o primeiro gol, desmanchou. 16 minutos de jogo, no primeiro tempo, o Grêmio está decretando mais uma derrota. Hoje está fechando 14 jogos. E a se confirmar, será a nona derrota. É muito sério o que está acontecendo com o Grêmio. Vai cair, vai cair, vai cair. Fica nessa de jogo atrasado. Fica nessa. Fica nessa. Aqui ó. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Cruzeiro tem muito espaço para ficar tocando essa bola aí no campo de defesa. O Grêmio está só com o Cristaldo na frente. O resto está todo mundo no campo de defesa. Arthur domina a coçada por ali pelo João Pedro. Deu certo a jogada. Vem o Kaique. Abertura para o Bar Real. Vai pintar o cruzamento. Meteu de perna esquerda. Bola viajada de cabeça. Teve desvio. É gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro. Ramiro de cabeça. 1 a 0 para a equipe mineira. Olha, Márcio. Começa da pior maneira possível essa jornada para o Grêmio, Márcio. 1 a 0 para o Cruzeiro. É, não pode ser diferente, né, Cristiano? A torcida do Grêmio já está na pressão, né? Situação complicada do Tricolor. E aí, logo no começo, perde o gol, como aconteceu lá contra o Juventude. O Grêmio acabou perdendo o gol do João Pedro. Chutou na trave. E foi lá e tomou o gol. Agora o Grêmio perdeu com o Edenilson. Vai lá e toma o gol. Ou seja, o Grêmio é uma bigorna para fazer o gol. E os adversários vão lá e fazem no primeiro lance. Olha, cara, é complicado, tia. Olha, é complicado, cara. Vamos chegando a 16 minutos. Está 1 a 0 para a equipe do Cruzeiro, hein? Aí o Marquesinho no campo de defesa. Não tem ninguém, ninguém aparece. O Marquesinho manda para frente. Chega para cortar o Barreal. Ganha agora o João Pedro. João Pedro baixa no gramado. Tenta sair jogando. Foi desarmado. Matheus Pereira se abrir lá na esquerda. É perigo. Ele tenta. Jogada pelo meio. Agora sim, Ramiro abriu lá pelo lado esquerdo. Sobrou para o Arthur. Dominou. Bateu. Arthur. É gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro. Arthur amplia aqui no estádio Centenário. 16 minutos e 20. 2 para o Cruzeiro. 0 para o Grêmio, Márcio. Cara, inacreditável, Cristiano. Inacreditável. O erro do João Pedro na saída de bola. Cruzeiro tocou na entrada da área. E o chute colocado. Não sei se houve um desvio no meio do caminho. Mas o Marquesinho ficou paradinho. Ele entrou no ângulo esquerdo. Em dois minutos o Cruzeiro faz 2 a 0 aqui no Centenário. Cara, e nos dois gols o Marquesinho só fez o que foi na bola, né? Ele não se atirou em nenhuma, né, Márcio? Só fez aquele golpe de vista também, né? É, mas eu não sei se chegaria, Cristiano, se se atirasse também. Tanto no primeiro quanto nesse. Olha, rapaz. 2 a 0 para o Cruzeiro, hein? 2 a 0 para o Cruzeiro. Você não está ouvindo errado, rapaz. Está 2 a 0 para o Cruzeiro. E a gente está com 17 minutos. E agora a galera vai, né? Agora a galera vai, principalmente o Reinaldo ali que pegou na bola agora há pouco. É, poderia ser mais. Eu, se o Matheus Pereira, uma rapaziada, não tivesse perdido o gol. Mas o Cruzeiro vence, né? Importante demais. Vitória fora de casa. Depois de dois meses, o Cruzeiro, ó, vai subindo cada vez mais o campeonato. E agora joga, em teoria, em casa, né? Jogo no Independência, onde o Cruzeiro, como mandante, está 100%. Ganhou todos os jogos. É ganhar do Bragantino no sábado. Deixa o like, compartilha. Se inscreve aqui no canal, turma. Deixa o like, ajuda demais. Valeu, falou. Fui. Fui.